Paz do Senhor, coloque-se em pé por gentileza, nós queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite, Deus abençoe a tua vida, minha saudação a todos os irmãos, todos os visitantes, você que veio pela primeira vez, você tem vindo mais vezes, Deus te abençoe nessa noite, minha saudação também aos meus colegas de ministério, Deus abençoe a todos vocês, e nessa noite quero convidá-los para cultuar o Senhor mais uma vez, é um prazer, é uma alegria para nós, é um momento tão especial que o Senhor nos dá, se a gente parar para pensar e analisar que momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, que momento tão fantástico que Ele nos dá e nos permite chegar ao seu santuário para adorá-lo, quantos gostariam e não tem essa oportunidade, quantos nesse momento estão fugindo, estão escondidos em cavernas, quantos nesse momento estão sendo açoitados, machucados e feridos pelo amor do nome do Senhor, e o Senhor tem nos poupado disso e tem nos dado um livre momento de estarmos aqui, ir e vir, e nós temos que glorificar em tudo, dar graças em tudo, eu quero te convidar nessa noite para glorificar e exaltar o Senhor, eu quero te convidar nessa noite para interceder por aqueles que estão sofrendo também, eu quero te convidar para orar por aqueles nessa noite que estão passando por uma barra tremenda, uma dificuldade tremenda, e nós vamos cultuar a Deus porque Ele é digno, Ele sabe todas as coisas, Ele é maravilhoso, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que a plantação não dê, ainda que não haja semente nos celeiros, ainda assim Ele é o nosso Deus e é digno de ser adorado, amém? Amém? Maravilhoso é o Senhor, irmão Cláudio, passa aqui e faça a leitura da Palavra de Deus. Eu quero saudar nosso pastor Gilberto, Ministério Amado da Igreja com a Paz, do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Gostaria de te convidar a nós estar lendo a Palavra, em Salmos, capítulo 59, e o verso 16. Salmos 59, e o verso 16. Diz a Palavra assim, Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, Porquanto tu foste o meu autorefúgio e proteção no dia da minha angústia, amém? Pai, eu quero te amar, tocar o meu coração, e me derramar aos teus pés. Mais velha, tu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te remer, glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vier e me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não em vós onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto, glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Sua glória como rio está neste lugar Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor Sua glória como rio está neste lugar Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós Sua alegria está neste lugar Sua paz entre nós hoje está Todos juntos Louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai O autor da criação do seu trono Ouvindo Ele está no nosso louvor A igreja unida Nenhum mal poderá destruí-la Ela é forte e poderosa Sobre a terra prevalecerá Sobre a terra prevalecerá Comunhão e adoração É o que Deus reservou para nós Sua alegria está neste lugar Sua paz entre nós O seu trono Ouvindo Ele está no nosso louvor A terra prevalecerá O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Vossas vidas, eu quero passar a agenda da semana, tem alguns anúncios muito importantes, na verdade todos são, mas tem uns que tem uma importância significativa devido aos especiais, digamos assim, mas primeiro eu vou começar com os rotineiros da semana, que não é uma rotina, mas não deixa de ser momentos onde a igreja se reúne para momentos de adoração, louvor, oração e assim por diante, a segunda-feira pela manhã, às nove horas nós temos o período de oração, às dezenove horas tem ensaio do círculo de oração, terça-feira às dezenove e trinta tem o culto geral das irmãs, quarta-feira nós temos o culto da Vitória, a parte da tarde no Salão Social, às 14h30 e à noite então o culto que é passado pela TV Informativo, no canal 20 da NET, sábado eu creio que os cultos são normais, domingo nós temos a Escola Bíblica Domenical, pela manhã 8h30, aqui na Matriz, começando com um período de oração, logo após o louvor e depois cada classe respectivamente com seus professores e faixa etária. Então esses são os que a gente realmente sempre tem anunciado, os costumeiros. Mas agora tem uns outros aqui que o pessoal pediu para fazer um chamado. Campanha no bairro Moinhos da Água, já se antecipando para dia 9, 10, 11 e 12, vai ter uma campanha ali no bairro Moinhos da Água. Dia 13 vai ter uma mateada no bairro Santo André, logo após a Escola Bíblica Domenical. Então tem uns irmãos ali assim que vão estar fazendo um trabalho muito especial, designados para assarem carne. Então cada família que vai participar, então depois desse evento, essa mateada ali no bairro Santo André, aquele momento assim, digamos, de uma unidade e confraternização e também um alimento. Então cada um traz a sua porção de carne, que iria de repente assim assar em casa, uma coisa semelhante, e leva junto e já assam junto ali assim, nessa mateada dia 13. E dia 16, um culto especial alusivo a Semana Faroupilha, ali no bairro Moinhos Coab, está dia 16. E aí o pessoal pode vir piochado, tá? Isso aí então são os anúncios que até o momento tem chegado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, no domingo anterior, nós estreamos aqui na igreja uma filmadora, Zerinho Bala, em alta definição. O Alexandre está ali trabalhando, Alexandre, Deus te abençoe. E nós conseguimos produzir agora as imagens aqui na igreja em alta definição. E o equipamento é da igreja, toda a produção está sendo feita por aqui. E amanhã recebemos a informação que amanhã estaremos recebendo uma placa. Alan, amanhã nós vamos estrear uma placa nova aqui, com som digital aqui para a igreja. E a gente vai conseguir fazer todo o sistema de gravação único, rápido e prático, de forma digital. Então, é mais uma benção que Deus nos alcançou aqui. Então, acredito que até domingo a gente vai estar com as modificações todas elas instaladas. E venha, convide mais alguém. Você pode pegar o linkzinho do programa da TV Informativo e passar adiante. Manda para o teu colega, manda por e-mail para o teu colega, convida ele para estar aqui com a gente. Faça esse trabalho. Ajude nesse momento de convite, de evangelização, para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus aqui. E tem novidade pela frente, mas eu não quero me antecipar. Aqui tem coisa boa pela frente, tem ferramentas que Deus está nos alcançando aí para evangelizar e alcançar o maior número de pessoas em todos os bairros da nossa cidade, aqui na parte central. E vai ser uma benção de Deus. Nos próximos dias, os irmãos já vão estar sabendo dessas novas ferramentas. Convido para lermos o Salmo 113, 4, 5 e 6. Salmo de número 113, 4, 5 e 6. Quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Irmãos, exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quando me foi dada a oportunidade, o Espírito Santo falou ao meu coração uma coisa muito clara. Para comentar com cada um, para comentar a cada um dos irmãos que chegou aqui, que esse Deus que nós cremos, ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que está acima das nações. O 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 Deus que está acima das nações. Sobre a morte já venceu Sua glória o céu esteve Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei que amas Eu sei que amas Pra subir diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu esteve Nada irá me separar O Léo Rascão O caminho abriu Tudo consumado está O Léo Rascão O caminho abriu Tudo consumado está E quando tudo Tudo se acabar Estarei seguro Por sei me amas Por sei me amas Por sei me amas Sobre a morte já venceu Sua glória o céu esteve Nada irá me separar 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 Próximo e diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu esteve Nada irá me separar Coloque-se em pé por gentileza Nós queremos convidar as crianças Já podem passar Para o culto das crianças Hoje o grupo de trabalho É aqui da matriz Professores dos adolescentes Então todas as crianças Podem passar O pessoal já vai estar com vocês ali Vai ser uma grande bênção Eu quero deixar registrado aqui A presença do irmão Valdir E a sua família de estrela Deus abençoe, queridos Sejam bem-vindos Deus abençoe ricamente vocês Nesta noite Nós vamos louvar o Senhor Com dois louvores Logo após Passaremos a ouvir A palavra de Deus O irmão Gilberto Estará ministrando A palavra do Senhor E orando Nesta noite Que vai ser Algo tocante ao teu coração Fique E gere essa expectativa Em você aí, irmão Porque Deus tem algo especial Para nós aqui nessa noite Uma palavra que vem Do seu coração Para os nossos corações Não aquilo que Queremos Mas aquilo que precisamos Ouvir da parte do Senhor Nesta noite Amém? Vamos louvar o Senhor Amém? Amém? Amém ser igual renova-me Senhor Jesus põe-me em teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser modado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita a paz de ti louva-me Senhor Jesus já não quero ser igual louva-me Senhor Jesus põe-me em teu coração que tudo que há que tudo que há dentro de mim necessita necessita ser modado Senhor que tudo que há dentro do meu coração necessita amar perdido Senhor quero ser como tu Senhor quero ser como tu eu quero ser um vaso em tuas mãos Senhor quero ser como tu eu quero ser um vaso em tuas mãos Senhor quero ser como tu eu quero ser um vaso em tuas mãos ouvir a tua voz pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei cura meu coração faz de mim tua vontade pois só a tua vontade eu posso me completar 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 não é onde eu posso ouvir da voz leva onde eu posso ouvir da voz leva onde eu posso ouvir da voz aos teus pés leva onde eu posso ouvir da voz eu posso ouvir da voz leva onde eu posso ouvir da voz eu posso ouvir da voz leva onde eu posso ouvir da voz aos teus pés meu Jesus me leva onde eu posso ouvir da voz me leva pra perto de ti meus levos eu posso ouvir da tua voz pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei cura meu coração faz de mim tua vontade pois só na tua vontade posso me completar 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 Onde eu posso ouvir tua voz Aos teus pés Onde eu posso ouvir tua voz Onde eu posso ouvir tua voz Onde eu posso ouvir tua voz Aos teus pés Glória a Deus Maravilhoso, Senhor Nós te adoramos e te bendizemos, Senhor Honramos a tua presença E bendizemos ao teu santo nome Nós clamamos ao Senhor Que o Senhor venha, Senhor Falar aos nossos corações nessa noite Através do teu filho Usa o Senhor poderosamente nas tuas mãos E que a tua palavra, Senhor Venha a impactar as nossas vidas Tocando cada coração Cada vida, abençoando cada irmão Cada irmã, cada adolescente Cada jovem, cada ancião Que está aqui nessa noite As pessoas que estão nos visitando, Pai, estende as tuas mãos Clamamos ao Senhor nessa noite Em nome de Jesus Cristo Amém Glória a Deus Minha saudação ao pastor Gilberto Os meus companheiros de ministério E toda a igreja do Senhor Eu quero saudá-la a todos com a paz do Senhor Jesus Amém, irmãos? Vamos aproveitar os irmãos que estão em pé Vamos abrir nossas Bíblias Livro de São João Vamos ver Evangelho de Jesus Cristo Segundo nos escreveu João No capítulo 12 E o versículo de número 20 Glória a Deus O 20 e o 21, irmãos Ora Havia alguns gregos Entre os que tinham subido a adorar Ao dia da festa Estes, pois, dirigiram-se a Felipe Que era de Betsaiba, da Galiléia E rogar a lhes dizendo Senhor Queremos ver a Jesus Amém? Pode tomar teu assento, querido irmão Glória a Deus Sou grato ao Senhor Mais uma vez Por poder ministrar a palavra do Senhor Nesta noite Uma noite muito agradável E Deus nos presenteia Com a sua presença aqui, irmãos Nos leva a ouvir a tua voz Nós estamos aqui Com este propósito Quando saímos de nossos lares Quando saímos de nossas casas E nos dirigimos a este lugar Nós saímos com um propósito único Que é de adorar a Deus Que é ouvir a voz do Senhor Hoje, pela parte da manhã Nós estávamos dando o discipulado Para os candidatos a batismo E eu estava falando a eles Que a nossa fé Ela vem pelo ouvir da palavra E todas as vezes que nos reunimos Como estamos hoje aqui A nossa fé Ela é acrescentada Ela é fortalecida E ela é animada E faz com que nós passamos Mais uma semana Guardados, abençoados, protegidos Pela mão do Senhor Amém E eu quero Agradecer a Deus Pela tua vida, irmão De você poder estar hoje aqui Para poder ouvir a palavra do Senhor Eu tenho lido aqui Um trecho bíblico Que é muito interessante Que fala a respeito De alguém Que queria ver Jesus Este acontecimento Essa narrativa Fala a respeito De uma grande festa Que estava sendo realizada Ali em Jerusalém E esta festa Era uma festa anual Diz a Bíblia Que era a época De Páscoa E as cidades Se mobilizavam As pessoas Se mobilizavam O ano todo Para que quando chegasse Este dia Eles iam em direção A Jerusalém O significado Desta festa É um significado Todo espiritual Porém As pessoas Ao longo dos anos Ao longo dos tempos Desvirtuaram Esta festa Como nos dias Nossos de hoje O nosso Natal A nossa Páscoa O verdadeiro sentido Desta festa Nós sabemos O verdadeiro sentido Mas as pessoas Usam desse momento Para trazer benefícios Para si próprio Falo de tantas coisas Negociam Mas o principal motivo Da festa Não é lembrado Assim era esta época A festa Era para celebrar Um momento Todo especial E todo espiritual Porém As pessoas Saíam de suas casas Saíam de suas cidades Saíam de suas aldeias E se dirigiam A Jerusalém Para grandes reuniões Para grandes reuniões De negócios Para quem sabe Fazer muitas amizades Para conhecer pessoas De outras cidades Menos para adorar a Jesus Aleluia Porque queridos irmãos Deus Ele é um Deus Que nos dá Muitas oportunidades De adorar a Deus De adorar a Jesus As pessoas As pessoas Nunca tiveram Tanta oportunidade De adorar a Deus Como nos dias de hoje No entanto Muitos não fazem A oportunidade Chega e passa Por ela E ela não aproveita Esta linda oportunidade Mas eu e você Que estamos aqui Um dia Fomos alcançados Pelo Senhor Jesus E a oportunidade Cruzou na nossa frente E nós Opa É minha Agarramos Esta oportunidade E Deus Tem nos abençoado Irmão De uma forma Muito linda E muito especial Porque Deus Nos deu uma oportunidade E nós abraçamos ela Porém Nesse dia Que as pessoas Estavam ali Naquela grande festa Envolvidas Com seus negócios Com seus Relacionamentos Cada um Buscando o seu interesse Era um dia diferente Não seria um dia Igual aos demais dias Seria um dia diferente Para todos que ali estavam Principalmente Para esse número de gregos Que eu fiz leitura A menção Que chegaram até Felipe Para esses Era um dia Também seria um dia diferente Por que que seria diferente? Porque naquele dia O dia da festa Estava no meio deles Jesus Cristo Jesus estava no meio deles Estava no meio da festa E vocês sabem irmãos Aonde Jesus está A festa é diferente Aonde Jesus está As coisas saem da normalidade Porque aonde Jesus está Irmão Coisas acontecem Espiritual E para mudar vidas E situações Glória a Deus É o que iria acontecer Nesse momento Nessa festa As pessoas Estavam preocupadas Em Em se relacionar ali Mas Jesus estava ali Presente Para abençoar Para abençoar pessoas Para abençoar famílias Jesus era o significado Daquela festa Ou seja Quando nós saímos Para um encontro Como este Na igreja Nós não viemos Aqui simplesmente Por vir Nós não saímos De nossas casas Simplesmente Para chegar aqui E ver os meus irmãos Que quem sabe Há um mês Dois meses Eu não vejo Ou para ver O pastor Gilberto Os obreiros O pastor Krieger Claro que é bom ver Mas o nosso interesse Maior É porque Jesus É o centro Desta reunião É o centro Da nossa fé Jesus Ele é isto Irmão Senão Seria em vão Nós chegar aqui Ficar aqui Uma hora Uma hora e meia Sentados Cantando Somente por cantar E não estar Ligado em Cristo Jesus Irmão A nossa fé Seria vão Mas nós estamos Aqui hoje Reunidos Porque o dono Da festa Está no nosso meio Amém Jesus está conosco E Jesus Ele garante A nossa vitória Jesus Ele garante A nossa benção Quantos nos dias De hoje Estão preocupados Com tantas coisas Nesta vida Se reúnem Fazem festa Fazem churrasco Tantas coisas Para dar risada Para contar Causo Menos Para adorar A Jesus Assim estava Este povo Se reuniam Mas não adoravam A Jesus Aí chega Os gregos Nesta mesma festa E os gregos Irmãos Eram um povo Pagão Que Tinha uma religião Religião pagã Muitos deuses Eram um povo Idólatra Eram um povo Religioso Porém Eles foram A festa Dos judeus Porque a festa Era dos judeus E eles foram Procurar Na igreja Dos judeus A solução Do seu problema Porque eles Tinham um problema Ou seja Tantos deuses Eles adoravam Que nenhum Deles foi capaz De solucionar O problema Da sua alma Nenhum Desses ídolos Foi capaz De saciar A sede E o vazio Que existia Na alma Dos gregos E agora Eles se dirigem A igreja Dos judeus Ou nas sinagogas E querem Ali também Resolver O seu problema Porém A igreja Judaica As sinagogas Também estavam Com problema Por que Que estavam Com problema Porque A igreja As sinagogas Estavam preocupados Demais Com seus rituais Com suas liturgias Estavam preocupados Com cumprir A lei Aleluia E não se preocupavam Em adorar Aleluia O dono Da sua fé Assim também Estavam Então Pouco ia adiantar Para os gregos Se dirigirem Até os judeus Porque a igreja Judia Ali também Já estava Corrompida Porque se relacionavam Entre eles Queriam ser Mais fiéis Da forma Deles Se preocupando Com regras Se preocupando Com cerimoniais Se preocupando Com rituais Mas adorar A Deus Que era bom Não adoravam A Deus E agora Os gregos Chegam A Filipe E perguntam Filipe Leva-nos Quando o problema Problemas Com seus deuses Com seus deuses E os seus deuses Não resolveram Procuraram A igreja E sinagogas Para resolver A sua necessidade O seu vazio Existencial E ali Não foi resolvido Agora 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 tinha Uma única chance Porque eles Sabiam Que Jesus Estava no meio Da festa E se Jesus Irmão Está no meio Da festa É garantia De vitória É garantia De bênção Glória a Deus Filipe Mostra-nos Jesus Aonde está Esse Jesus O mundo Está procurando Jesus As pessoas Estão procurando Jesus De suas formas E aonde Que eles vão Encontrar Jesus Na Bíblia Na igreja Aonde Que as pessoas Vão procurar Jesus Aonde Que foi Que os gregos Procuraram Jesus Nos discípulos Se dirigiram Aos discípulos E disseram Tu és Um discípulo De Jesus Sim Como é Tão Filipe Filipe Se tu és Discípulo De Jesus Me leva Até Jesus Quem é Que as pessoas Vão procurar Para ir Ao encontro De Jesus Eu E você Por quê? Porque você É discípulo De Jesus Você é discípula De Jesus E se você É discípulo As pessoas Vão olhar Que tudo Está em ruína Ao seu redor As pessoas As pessoas Vão ver Que tudo É tristeza Tudo É amargura Tudo É choro Tudo É lamento Mas quando olhar Para você Vão ver Você sorrindo Vão ver Você glorificando E vão querer E vão querer saber Mas por que Que essa pessoa É diferente O que Que acontece Com essa Pessoa E vão Perguntar O que Que você Tem de Diferente E você Vai dizer Olha Eu Sigo A Jesus Eu Sirvo A Jesus Eu Desde que Entreguei A minha Vida Para Jesus Aleluia As minhas Tristezas Se tornarem Alegria Amados Irmãos Nunca houve Uma oportunidade Tão grande Como nos Dias De Hoje De anunciar A salvação Em Cristo Jesus Porque as Pessoas Estão Desesperadas As Pessoas Estão Como os Gregos Correndo De um Lado Para o Outro Procurando Sanar O seu Vazio Espiritual Você Sabia Disso? As Pessoas Estão Sangrando Por Dentro Porque O dinheiro Não pode Solucionar O problema Deles Procuram Os Psicólogos E os Psicólogos Não podem Resolver Os problemas Deles Procuro Os Psiquiatras Não podem Procuram As pessoas Mais Doutoradas Neste Mundo E as Pessoas Não Podem Resolver Então Quem é Que pode? O único Que pode Resolver Mudar E mudar A vida Da Pessoa É Jesus De Nazaré O Nosso Salvador A Bíblia Nos dá Muitos Exemplos De Pessoas Que Procuraram Ver Jesus Que Foram Ao Encontro De Jesus E Foram Sarados Foram Curados Foram Salvos Os Dias De Hoje Estão Assim Irmãos As Pessoas Estão Trancafiadas Em Suas Suítes Em Seus Apartamentos Em Suas Casas Com Medo De Sair Depressivos Tomando Remédio Para Dormir Porque Tem Medo De Encarar A Vida Tem Medo De Encarar Os Obstáculos E Os Desafios E Quem É Que Vai Falar De Jesus Para Essas Pessoas Quem É Que Vai Falar Do Grande Amor De Deus Para Essas Pessoas Porque Se Jesus Não Entrar Em Mão Na Vida Dessas Pessoas O Final Dessas É A Morte E Muitos Vão Ao Suicídio Muitos Chegam Ao Desespero A Ponto De Tirar A Sua Própria Vida Porque Procuraram Resolver Seus Problemas De Todos Os Meios E Não Conseguiram Mas Aqui Na Terra Tem Uma Igreja Tem Um Povo Escolhido Aleluia Tem Um Povo Que Foi Escolhido Para Plantar A Semente Para Levar As Boas Novas A Alvação Para Levar Pessoas Até A Presença De Jesus As Pessoas Estão Dizendo Irmão Gilberto Leva Me Até Jesus Me Leva Na Presença De Jesus Nós Temos Temos O Remédio Irmão Para Este Povo Você Tem O Remédio Zaqueu Num Ato De Desespero Quando Queria Ver Jesus Ele Fez De Tudo Para Ver Jesus A Multidão Era Grande Atrapalhava De Ver Jesus A Sua O Seu Momento A Sua Posição Por Ser Um Publicano Um Cobrador De Imposto Estava Impedindo Ele De Ver Jesus A Sua Estatura De Tamanho Porto E Pequeno Estava Impedindo Ele De Ver Jesus E Você Acha Que Ele Desistiu De Ver Jesus De Querer Conhecer Quem É Este Jesus Não A Bíblia Diz Que Ele Sobe Em Uma Árvore Brava Um Pé De Cicômono Uma Figueira Brava E Ali Em Cima Ele Se Assenta Arruma Um Galho Um Tronco E Se Ajeita Ali E Ele Pensa Consigo Hoje Eu Vou Conseguir Ver Quem É Este Jesus Dos Crentes Quem É Que É Este Homem Que Tanto A Multidão Clama E Fala Que É Um Homem Que Chegou Para Revolucionar E Lá Está Zaqueu O Seu Coração Decidido Eu Vou Ver Esse Jesus E Quando A Multidão Vem Vindo E Jesus Está No Meio Da Multidão E Jesus Está Cruzando E Quando Está Debaixo Daquele Pé De Pé De Cicômono Jesus Surpreende Zaqueu Quando Jesus Diz Ô Zaqueu Pode Descer Vai Descendo Tu Só Não Vai Me Conhecer Zaqueu Viu Como Hoje Eu Vou Posar Na Tua Casa Aleluia Você Só Queria Me Conhecer Zaqueu Rapaz Eu Tenho Coisa Muito Melhor Para Você Eu Vou Te Dar Um Abraço Viu Aí Tem Alguma Tradução Que Diz Que Beijou Ele E Aí Foi Pernoitar Na Casa De Zaqueu Foi Almoçar Com Zaqueu Na Mesa Dele Ou seja Cumprindo O que A Bíblia Diz Que Jesus É Muito Mais Daquilo Que Pensamos Ou Imaginamos Irmão Por Por que Por que Jesus Viu Zaqueu Porque Jesus Contemplou O coração De Zaqueu O coração De Zaqueu Estava Desejoso De Ver Jesus Você Você Sabe Por que Jesus Já Enxergou Você Hoje Aqui Você Saiu Da Tua Casa Desejoso De Ter Um Encontro Com Ele Aleluia E É por Isso Que Ele Já Te Enxergou Ele Já Contemplou Você Ele Já Viu Você Então Ele Vai Hoje Posar Na Tua Casa Amém As Pessoas Estão Com Sede Estão Com Desejo De Ver Jesus E Nós Temos O Remédio Para Levar Para Essas Pessoas Viu Irmão Quantas Pessoas Estão Desesperadas Com Problemas Quantas Pessoas Estão Sem Saber O Que Fazer Essa Semana Mesmo Falei Com Alguém E Ela Disse Para M Assim Se O Senhor Não Tivesse Ido Ali Na Minha Casa Eu Tinha Tirado A Minha Vida As Pessoas Estão Desesperadas Irmãos E Às Vezes A Gente Faz Do Nosso Problema O Maior Problema De Todos Você Sabia Disso Que Nós Temos Esse Costume De Achar Que Nós Temos O Maior Problema De Todos Que Ninguém Sofre Igual Nós Sofremos Que Ninguém Passa O Que A E Isso É Uma Inverdade Porque Se Nós Parar Um Pouquinho E Olhar Para Trás Irmão Aleluia Milhões E Milhões De Pessoas Dariam Tudo Na Vida Para Estar No Teu Lugar Para Estar Passando O Que Você Está Passando Viu Deus Tem Nos Abençoado Queridos De Uma Forma Muito Linda E Muito Especial Deus Tem Olhado Com Carinho Para Nós Chega Ao Meio Dia A Nossa Mesa A Gente Escolhe O Que Comer Salada De Tudo Que É Tipo A Tarde Um Cafezinho De Noite Não Comemos Muito Mas Também Um Cafezinho Ou Seja Não Falta Nada Irmão A Gente Olha Para o Lado Pastor Gilberto Vê Os Nossos Filhos Com Saúde Glória A Deus Como Que Nós Não Vamos Ser Agradecido A Jesus Como Que Nós Não Vamos Querer Falar Desse Amor Tão Grande De Jesus Como Que Nós Vamos Se Umitir Irmão Se O Senhor Tem Nos Dado Uma Responsabilidade Ele Tem Nos Dado Um Ide Imperativo Dele Ele Disse Ide Vão E Anunciem Boas Novas Vamos Nos Colocar Em pé Irmão O Senhor Nos Chamou Para Ser Abençoador O Senhor Nos Chamou Para Nós Conquistar Almas Para O Reino Dele O Senhor Nos Chamou Irmão Para Nós Levar A Mensagem Que Liberta Que Cura Que Transforma Que Sara As Feridas Glória a Deus E você É um Escolhido De Deus Você É um Instrumento De Deus O Senhor Olhou Para Você Quem Sabe Ainda No Ventre Da Tua Mãe Você Ainda Se Alimentava No Ventre Crescia E o Senhor Olhando Para Você Dizia Eu Te Escolhi Você É um Escolhido Irmão Nós Somos Escolhido Para Mudar Histórias Para Fazer Diferença Para Mudar Vidas Somos Discípulos Ou Somos Discípulos Sim Você É Discípulo Do Mestre Você É Discípulo De Jesus Então Leve As Pessoas Até Onde Jesus Está Você Quer Fazer Isso Gostaria De Fazer Isso Quantos Gostariam Levante A Mão Então Saia Do Teu Lugar Eu Quero Orar Por Você Saia Do Teu Lugar Eu Quero Abençoar A Tua Vida Eu Quero Orar Por Você Aleluia Você Nasceu Para Vencer Irmão Você Nasceu Para Ser Conquistador Viu Jesus Chamou Pedro E Disse Pedro Você Não Vai Mais Pescar Peixe Pode Largar As Redes Pedro A Partir De Agora Pedro Você Vai Pescar Almas Para O Meu Reino Você É Um Pescador Irmão Você Tem Essência De Pescador Tem O DNA De Pescador No Teu Sangue Você Nasceu Para Resgatar Vidas Levante Tua Mão Comigo Assim E Diga Bem Forte Escola Bíblica Dominical Ano Do Crescimento Um Ganhando Mais Um Um Excelente Retorno Uma Excelente Semana Na Paz Senhor Jesus Música 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 Música